O novo vice-líder do Brasileirão é o São Paulo. Olha o Henrique, com direito a hino para todos os dias. Que beleza, hein, Celso? Rogério Senna, olha que golaço, Aldo. Gaveta, hein? Tem nem o que falar. Gaveta, oitavo gol dele já, do Rogério Senna. Ele está cinco atrás do Raí, o décimo maior artilheiro do São Paulo. Depois a gente viu ali o Ganso também batendo de fora da área e o Fael descontou para o Bahia. Vitória São Paulo. O Leandro que colocou o time na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.